Olá, amiga! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o complexo de inferioridade e como liberar o complexo de inferioridade e suas vertentes através da cura quântica, através da técnica do tatahig. Complexo de inferioridade tem diversas ramificações. Por exemplo, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela pode nem saber que tem, porque às vezes ela acha que ela está muito bem com ela mesma, que ela é bem resolvida com ela, mas na hora de tomar uma atitude, acaba sendo movida pelo ego, sendo movida por esse medo de parecer pouco na frente dos outros, pela sensação de não ser bom o bastante, ou de não ser bonito o bastante, ou de não ser inteligente o bastante, ou de não ser esperta o bastante, ou de não ter tanto dinheiro quanto o outro tem. Então, o complexo de inferioridade pode ter diversas implicações. Por isso, nós vamos liberar esse complexo. E tem muitas pessoas que não sabem que tem e tem. Pessoas que precisam demonstrar que tem alguma coisa física, pessoas que precisam, por exemplo, ter roupa de marca, celular melhor do que os outros, não quer dizer que as pessoas que têm coisas boas têm complexo de inferioridade. Não é isso. Não me entenda mal. Eu estou dizendo que pessoas que têm coisas para mostrar que têm, é complexo de inferioridade. Pessoas que têm, porque gostam, porque é que tem dinheiro para ter. Porque a pessoa, se ela tem dinheiro, ela compra coisa boa, pronto. Agora, se uma pessoa não tem o dinheiro, aí ela vai lá e compra coisa cara sem ter. Isso quer dizer que ela está tentando demonstrar para ela mesmo e para os outros que ela é boa o bastante. Então, isso é complexo de inferioridade. Comprar coisas pautadas em sentimento negativo. Isso é uma das vertentes. Por exemplo, uma outra vertente, quando uma pessoa está se relacionando e, por complexo de inferioridade, ela aceita várias coisas que o parceiro, que o companheiro faz, que ela não aceitaria se esse complexo não existisse. Pessoas que se sujeitam no emprego ruim, numa situação ruim de trabalho, ser humilhada por chefe, porque se acha inferior aos outros e aceita aquela condição sub-humana, uma condição ruim de trabalho, porque tem complexo de inferioridade e várias outras situações que poderia ficar aqui vários dias citando o que poderia demonstrar um complexo de inferioridade. Mas você aí no fundo do seu coração sabe, ou a sua alma sabe, o que você tem. Se você tem complexo de inferioridade ou não. De qualquer forma, tendo ou não o complexo, não faz mal nenhum você fazer esse exercício com o teta healing aqui e liberar isso. Mas toda vez que você age pautado no complexo de inferioridade, o resultado não é bom. Você acaba atingindo resultados que são pautados no ego, que são pautados no medo, que são pautados na falta. Então, toda ação que vem desse lugar não pode dar um resultado bom. Então, é bom que você libere todas essas raízes, todas essas memórias, todas essas questões que vem do complexo de inferioridade. Então, vamos juntas liberar? Eu vou pedir que você se você se sente de maneira confortável e leve, com os ombros retos, põe as duas mãos sobre o joelho. Se você tiver com o Facebook ligado, desliga, celular ligado, desliga. Traz a consciência para o seu corpo. Então, se você me permite, nesse momento, que seja enviado para a luz todo o seu complexo de inferioridade. Que ele seja enviado para a luz em todos os níveis e resolvido em todo o nível histórico. E que seja trazido no lugar a clareza da luz criadora de tudo o que é, de que você já sabe como viver o seu dia a dia, sem nenhum tipo de complexo de inferioridade. Que a partir de agora, você se sente igual aos outros seres. Nem mais, nem menos. Nem superior, nem inferior. Em nome do bem maior, você me permite que isso seja feito trazendo essa clareza da unicidade, na perspectiva do criador do que é unicidade. Que você já se sente em unicidade com todos os seres. Em nome do bem maior, você me permite que isso seja feito. Se você me permite, isso vai sendo feito para você agora. E aí E aí E aí E aí E aí Como é que você está se sentindo? Vai deixando essa energia entrar pelo topo da sua cabeça, passando por cada célula, molécula e átomo, ressignificando tudo isso em você. Respira. Como é que você se sente? Como é que está a sensação em cada célula? Vê como é que seu corpo está se sentindo. Também para liberar o complexo de inferioridade, eu vou trazer para vocês a perspectiva do criador do que amor próprio. Então se você me permite que seja trazido do alto, da fonte, o conceito da luz criadora de tudo o que é, do que é amor próprio. Que você agora se preenche de amor próprio. Que você já sabe qual é a sensação de viver a sua vida diária com amor próprio. Que você já sabe como liberar esse amor, como emanar amor. Que você emana esse amor para toda a humanidade. Que você é capaz de se amar, que é seguro se amar. Que é fácil se amar. Em nome do bem maior. Que seja feito para você agora. Como é que vocês ficaram depois desse comando? Como é que vocês estão se sentindo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Repita quantas vezes você achar necessário, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo.